Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul. Hoje nós estamos em Santa Catarina, meio oeste catarinense, e a gente vai mostrar para você essa enorme igreja de madeira totalmente abandonada há muitos anos já. Essa igreja que o pessoal que morava aqui na época, eles acabaram todo o vilarejo, digamos assim, que tinha nessa época aqui, foram indo, foram indo embora, e essa igreja aqui, ela ficou totalmente abandonada. Você vê a vegetação alta aí na frente, e então aqui hoje não tem mais ninguém que cuida, você vê que a porta está aberta, vê que tem vidraças quebradas, ela já está caindo em ruínas, digamos assim, e simplesmente ninguém apareceu mais aqui. Olha que incrível, incrível mesmo. E eu estou com um colega meu aqui, que ele mora aqui por perto, e ele andou contando umas histórias referentes a essa igreja aqui, para mim, diz ele que aqui dentro morava uma coruja, muito grande. Na verdade, a gente não sabe se ela está por aqui ainda ou não. Olha isso aqui, olha a situação disso aqui. Olha, a igreja é enorme. Olha isso. Incrível. Imagine quantas pessoas não frequentavam isso aqui. Tem mesas antiguíssimas aqui, olha. Tem o tipo dos bancos que eles utilizavam aqui, parece banco. Dá para ver que é totalmente diferente os bancos. Dá para ver que essa parte aqui tem banquinho como se eles dessem talvez catequese aqui, alguma coisa assim, que dá para ver pelos bancos. Ou talvez poderia até ser parte de um colégio, alguma coisa assim, uma escola, pelo tipo das bancadas. Você vê que lá na frente muda já os bancos, eles ficam os bancos. Apesar de ele ser muito antigo, diferente, mas eles são os bancos que as pessoas, né, ela tem essa parte de cá, ela sentava aqui, né, e aí eles poderiam colocar provavelmente um banco de oração. Eu nunca tinha visto algo, um banco assim, né. Tu vê que ele tem essa estrutura na volta aqui, ó. Olha, ele tem essa tábua aqui na volta. Ele tem essa tábua por cima e todos eles são iguais. É bem diferente. Aqui já tem essa mesa, ó, muito antigona. Olha isso aqui. Muito antiga mesmo. Para ver pelo tipo que as madeirinhas. E aqui ele tem esse espaço. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você, ó. Tem esse espaço aqui que ele parece ser, então, aonde possivelmente... Ele tinha tipo uma escola, alguma coisa aqui, né, ou catequese que eles usavam para colocar, então, os livros em cima aqui quando sentavam aqui. A igreja é uma igreja realmente muito grande. Ela tá... Não tem mais como ser restaurada, essa igreja aqui, né. Ela não tem como ser restaurada porque ela tá toda podre, né, as laterais, né. Ela teria que ser demolida. Então, e construída novamente. Aqui, então, fica a parte onde que era o púlpito, onde que o padre ficava. Ou aqui, isso aqui... Eu até vou mostrar aqui em outro ângulo para você. Olha isso aqui. Ali tem umas coisas antigas, onde deixaram ali dentro da dispensa. A gente já vai mostrar. Mas aqui, olha para frente isso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Ó, é uma igreja enorme mesmo. Muito enorme. E o que chama atenção também aqui nessa igreja é que, assim, ó, na parte de cima aqui, ó, ela não tem fiação elétrica nenhuma. Ela não tem... Ela não tem bocal de lâmpada, né. Ela não tem tomada. Ela parece ser uma igreja que, na época, quando usavam ela, ela parece ser uma igreja que, tipo, usavam, de repente, candeeiro, alguma coisa assim, para, então, vir... Para fazer as missas aqui dentro, né. Porque ela não tem sinalização de luz nenhuma aqui, ó. Você vê nada, nada que tenha a ver com luz. Então, era uma igreja que não tinha a luz. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, tem... Desce uma escadinha e entra aqui como fosse um... Uma... Uma dispensa. E chamou atenção algo aqui na dispensa, assim, que eu achei muito interessante para mostrar para você que aqui tem latas de cera, ó. Então, provavelmente, eles usavam aqui. Agora está cheio de... Dá para ver que está cheio de... Poeira e tudo mais, porque está muito tempo desativada, né. Com certeza. Mas, por ter essas latas aqui... Você vê isso aqui, ó. Por ter essas latas aqui, que é de cera, dá para saber que eles utilizavam muita a cera para colocar aqui dentro. Quer dizer, era uma coisa muito bem cuidada essa igreja aqui. E aqui dentro tinha uma coruja enorme, muito grande, que ela sempre estava por aqui. Só que hoje, pelo que eu estou vendo, provavelmente, ela foi embora. também, como todo o povo que vinham aqui e foram embora também. E aqui tem os documentos e várias coisas referentes. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que é referente à época, alguma data, alguma coisa assim, ó. Aqui é cânticos. Aqui é cânticos. Aqui é cânticos também. Aqui também é cheio de cânticos. Não é documento, nada. Aqui também. Aqui tem uma... parte de uma carta. Mas não tem data, nenhuma, nada também. Aqui tem mais coisas que é de cânticos, né. Vários documentos aqui. E o que eu achei aqui também, achei muito intrigante aqui, foi garrafa de cachaça. Olha isso aqui. Ó. Caipira. E mais alguma coisa que é bebida de álcool. Não acredito que isso aqui veio depois da igreja ser abandonada. Provavelmente muitas pessoas visitaram isso aqui depois que essa igreja aqui ela foi abandonada. Muitas pessoas começaram a visitá-los com a localização. E por isso que tem essas garrafas de bebida ali. Eu não acredito que sejam pessoas que trabalhavam aqui, provavelmente, que bebiam. Mas tudo é possível, né. Na verdade, hoje a gente não pode colocar a mão no fogo por nada, né. porque tudo é possível. Então, você viu o que chamou bastante atenção, né. Os bancos, ela tem... Eu vou dar uma passada no outro lado ali pra mostrar pra você. É que os bancos são tudo diferente, muito diferente. Olha o tamanho dessa janela. Enorme. Lá tem duas. Dá pra ver que tem tipo de uma copa aqui, ó. Bem diferente, ó. Como fizeram a estrutura em cima. Então, eles se gastaram pra fazer essa igreja aqui e simplesmente com o tempo isso tudo foi abandonado. Aqui tem uns livrinhos. Vamos ver, ó. Aqui tem mais uns livros. Pena que não dá pra ver data, nada. Isso aqui. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Quarta reflexão. Não tem data nenhuma aqui. Pra gente saber, ó. Isso aqui é uns livrinhos de... Tipo de louvor. Vamos ver aqui na parte de baixo dela pra ver se a gente acha alguma coisa que relata alguma coisa sobre ela. Olha aqui, ó. Isso aqui é a parte lateral da igreja. Você vê que aqui tá tudo caindo em ruínas já. A porta é muito bonita, alta. Dá pra ver que já tem a mata. A vegetação tá bem alta aqui. E... Aqui tem até uma casinha no lado de baixo aqui, ó. Não sei se tem alguma coisa a ver com a igreja ou não. Mas tem uma casinha ali, ó. Dá pra até aberta. Dá até pra ir dar uma olhada. Olha ali a casinha, ó. Meio do mato. E a igreja ficou aqui. Dá pra ver com os... Os postes que eles fizeram a construção dela, ó. Aqui em cima. Aí a parte de baixo dela dá pra ver que tá bem torta aqui também, ó. Já tá... Isso aqui não tem... Não tem volta mais. Aqui tem uma ruína bem antiga, ó. Uma casinha. Uma ruína bem antiga aqui. No meio da mata. Vamos dar uma olhadinha ali. Tá vendo? O que que é pra ser isso? Aqui, além dessa estrada que chega na frente da igreja, dá pra ver que... Aqui também tinha... Uma estrada que passava aqui, ó. Pra chegar nessa casinha. Olha aí. O que que era pra ser aqui, será? O que que era pra ser aí nessa casa? Tudo escurão, ó. Tem um banco da igreja aqui dentro. Parece que é uma casinha onde eles guardavam coisa de construção. Dá pra ver que ela é uma casinha bem mais moderna pelos tijolos que eles utilizavam aqui. A parte de trás dela aqui, ó. Ah, aqui deu pra ver já. Provavelmente aqui é uma churrasqueira, ó. Aqui era um forno. Aqui tinha um forno. Que provavelmente o tempo de festa eles utilizavam aqui, então, pra fazer, então, a comida pro pessoal. Ah, é bem aqui mesmo. A churrasqueira, ó. Dá pra ver a churrasqueira aqui, ó. E, inclusive, aqui dentro, ó, tem... Vamos ver. Não tem bicho morando aí. Nada. Certo. Dá pra ver que tem um vidro de álcool aqui, ó. Vamos ver se tem uma data de vencimento. Se tivesse uma data de vencimento, que possivelmente deve ter, daria pra saber certo qual ano que utilizaram essa churrasqueira aqui. Talvez pela foto desse vidrinho aqui dá pra saber qual ano que utilizaram ainda essa churrasqueira aqui onde fizeram churrasco e provavelmente pra sociedade que morava aqui. Morava aqui, não, né? Que frequentava essa localização aqui. Com certeza muitas pessoas, né, frequentavam aqui esse lugar na época. E hoje tá todo abandonado. tudo desativado no meio do mato. Essa igreja tá totalmente abandonada. Olha aí a parte de baixo dela, ó. Incrível. Aqui tá a parte de trás da igreja. Olha isso. Nossa. Que doideira. Realmente muito doido isso aqui. Totalmente. Olha isso aqui. Parede dela. Dá pra ver que é parede reforçada ainda, né? Com certeza muita dessas tábuas aqui ainda daria pra aproveitar. Hoje ela tá embrenhada aqui no meio do mato totalmente abandonada. Isso aqui já com certeza faz muito tempo que ela tá nessa situação. Olha as madeiras. Incrível isso aqui. Incrível. Eu tô hoje aqui com o Vitor. Belezas do Meio Oeste. Tamo aí, né? Gravando a... Trouxe o Balmeiro aqui nessa igreja. Essa aqui eu também já tinha vindo já tinha vindo gravar aqui. Você vê essa igreja aqui da região até eu acho que deve ser a única assim tipo abandonada mesmo, né? Dá até uma pena, né? Você vê a igreja por tantos anos, né? Teve celebrações muita gente deve ter sido batizada casou aqui nessa igreja e você vê hoje tá totalmente abandonada, né? É uma pena, né? Mas é... E o teu canal, Vitor? Ah, tamo... Se inscreve aí no canal do Vitor, hein? Beleza do Meio Oeste. Do Meio Oeste, pessoal. Que aqui é vídeos de Santa Catarina, né, Vitor? Exatamente, né? Show de bola. Tô finalizando o vídeo aqui espero que você tenha gostado realmente uma igreja assim é... uma pena, né? essa situação aqui nessa sociedade na comunidade, né? Que o pessoal acabou indo todo mundo embora mas ainda ficou tipo um vestígio que existia uma população grande aqui de certa forma, né? O Vitor comentou também casamento batismo crisma e até pode ser que até eles na época pode ser até e teve até velório que às vezes eles utilizavam assim nessas capelas antigamente, né? E hoje ela tem essa estradinha aqui que ela entra lá pra dentro e o resto tá totalmente abandonado mesmo, né? Muito abandonado destruída na verdade em poucos não muito tempo depois de hoje provavelmente ela vai começar a sucumbir caindo pra baixo e aí vai se perder totalmente o chã digamos assim que fica de uma capela abandonada aí no meio do mato coisa bem louca, né? Espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus Deus abençoe você sua casa e sua família se inscreve aí no canal deixa aquele like bonitaço demais da conta, né? Eu tenho um canal também que é Bela Natureza que eu ando mostrando muitas da natureza nesse canal se você quiser se inscrever lá é só digitar aí Bela Natureza que você vai encontrar e também Valmir Machado Oficial também é um canal que eu tenho aí que eu ando falando também ali um pouco sobre a palavra de Deus e auxiliando as pessoas o caminho da salvação, né? que vem por Cristo Jesus espero que você tenha gostado desse vídeo fica com Deus e até o próximo